Rapaziada, eu vou sortear agora 4 dólares, mais ou menos uns 20 reais pra quem tá na live nesse exato momento. Obviamente com o código NJ24, rapaziada. Ih, tomara que o ganhador ganhe skins da hora, né? Vamos que vamos, rapaziada. Roleta isso! Que seja uma pessoa da hora que ganhe, uma pessoa que precise de uma skinzinha nova pra dar bala no comp. E foi você, meu mano, tomando uma cervejinha. Ah, Danzica, filho! Ele deve tá bêbado nesse momento. Aí, ó, ele riu, ele riu, ele riu, tô aqui. Coisa linda, Danzica. Lembrando, rapaziada, agora pra quem quiser acompanhar praticamente todas as lives, a gente vai fazer sorteio durante esse mês de março, beleza, rapaziada? Então, só colar, molecote, que a live tem de tudo, mano. A gente compra os brindes, a gente verifica os formulários, a gente manda os brindes, a gente joga CS junto, a gente abre caixa no csgo.net, eu faço sorteio, a gente vê vídeo no YouTube e tem de tudo. O que eu te pergunto é, tu quer que eu vá na calma ou tu quer que eu tente ganhar uma skin maneira, tipo uma skin de 8, 10 dólares, tá ligado? Ou tu quer que eu, ninja, vai um pouco mais na calma que eu quero ganhar skin? Porque tem gente que é, ninja, arrisca aí, se vir eu tô rico, tá ligado? Tu que manda, mano, a conta é tua, tu conhece a tua conta melhor do que eu, né? Então, sua estratégia. Tá, como tu ganhou essa grana de graça, se perder não tem problema, né? Mas também se não ganhar tem problema, porque tu não vai ganhar e vai, caraca, tinha 4 dólares na minha conta de depósito e não ganhei nada. Então, vamos tentar garantir alguma coisa, vamos pegar, cara. Mano, a Mac 10 discoteca não tá vindo, velho. Eu vou tentar duas chances pra ela aqui com 10 centavos só pra ver, né? Às vezes faz a boa, né? Duas chances só. Beleza, não veio. Não, mano, pega a dica, rapaziada. Parece que tem skin, mano, que não quer vir de jeito nenhum, velho. Ih. Nossa, eu pensei que ia vir. 25 centavos nela, 20 centavos nela. Tá, eu pensei que poderia vir. E, cara, vamos tentar com esses bônus. O Inca tinha falado de tentar o Maca Anubis. Vamos ver se a gente acha aqui o Macazinha Anubis. Ó, tem uma de 5,72. Vamos tentar sair de 5,72 que tá bom, né? Vamos jogar aqui 20 centavinhos. E agora 25 centavos. Bora. Eu vou tentar pegar essa mais barata, porque, né? Eu queria, pelo menos, garantir alguma coisa pra ele aqui, né? Ó, não veio nada. Qualquer uma tá pagando. Eu acho que no próximo depósito pode ser que venha. Então, eu vou jogar 35 centavos nesse aqui. E agora eu tô achando que vai vir. Então, eu vou jogar 70 centavos e vai vir. Confia. Não veio. Tá, tamo fazendo bastante aprimoramento e nenhum tá vindo. Vou jogar 95 centavos pra sair desse college. Quem joga 95, joga um dólar, né? Nada. Caraca, vários de 10% e não veio. E agora, 3 up de 50 centavos, rapaziada. 5,26 pra ele sair com alguma coisinha aqui pra ele. Meu Deus do céu, velho. Como isso não veio, mano? Nossa, os dois muito perto. Eu vou trocar a skin e na última chance a gente vai ganhar, irmão. Confia em mim. Toma. Nada. É, rapaziada. Não conseguimos ganhar nada. Nossa, só beitou. Vou depositar aqui o chorinho pra ele. Pra ver se a gente vai conseguir sair com mais alguma coisinha. Vou depositar mais 2 dólares aqui pra ele. Vamos ver se a gente vai conseguir sair com alguma coisinha maneira. Se não vim aí, não tem como a gente fazer mais muita coisa, velho. Código NJ24. Um black watch e uma faca sensacional. Deposite com o código NJ24 no CS4.net. Ganhe brinde e participe do sorteio. Link na descrição. Vamos lá, rapaziada. Vamos tentar pegar o profit pra ele. Vou pegar 30 centavinhos aqui. Vou jogar para 10x. Queria pelo menos garantir alguma coisinha, né? Ai, papai. Alpe Mortis. Vamos tentar o máximo aqui, meu mano. Tá, agora, mano. A gente vai ter que ser um pouco mais ousado, né? Vamos tentar pegar uns 8 dólares aqui, irmão. O bagulho é louco, filho. É o profit do pai. Bora, mano. 4 chances, hein. Pra dar boa. Leitão, tu vai chegar dando profit, meu mano. Toma. Ai, papai. Duas chances. Chama no profit, né? Caraca, moleque. Na moral, se a gente ganhar na última chance, vai ser histórico, pô. AK não vai... AK não vai vir. AK não vai vir. Mas Alpe vem. Alpe sempre vem, irmão, quando a gente precisa. Foi. Cara. Já é a terceira vez que tem grana no CSCO.net que eu faço isso. Eu preciso falar mais alguma coisa? Ha! AK não vem, mas Alpe vem, filho. É isso, filho. Beleza. 7 dólares e 79, moleque. Caraca, mano. Mano, que coisa absurda, mano. Caraca, moleque. Ele tinha uma faquinha, tinha uma camaneira, tinha uma Alpe. É, Statuek pouco usada, é uma Alpe maneira, 56 reais. Mas a gente pegou uma Ateris pra ele, que vai combinar com essa Glock que ele tem, que também vai combinar com essa faca que ele tem. A gente pegou a Alpe que ele realmente precisava, irmão. E tamo saindo com 7 dólares e 79 pra ele aqui, nada mais dando a menos que uma WP Ateris que ela já chegou, Star Trek testada em campo, filho. Ui, moleque. Já foi aceita. É isso. Vale aí 39 reais, rapaziada. Praticamente aí os 8 dólares. Espero que tu curte a tua skinzinha aí, mano. E é isso, mano. Coisa linda demais, velho. Que coisa linda. E é isso, mano.